Nós, cristãos reformados presbiterianos, acreditamos à luz da Bíblia que não fomos nós que optamos por Deus, mas ao contrário, foi Deus, por sua misericórdia e amor, quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu. Esta doutrina, a da eleição, está afirmada, dentre outros textos, no texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3º ao 6º, que eu gostaria de ler e você pudesse me ouvir. Diz assim Efésios, agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Esta é a nova tradução na linguagem de hoje. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa, por causa do Seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria Seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o Seu prazer e a Sua vontade. A doutrina da eleição fundamenta-se também nesse texto. Deus nos escolheu antes mesmo de haver mundo. Esta nossa tradição doutrinária parece, num primeiro momento, esvaziar o tema proposto para as nossas meditações neste início de ano. O nosso tema mensal, escolhas, à luz desta doutrina, parece ficar meio ofuscado e sem sentido, o que não é verdade. Como podemos escolher alguma coisa se é Deus quem nos escolhe? Isso, num primeiro momento, pode parecer um tanto contraditório, mas não é verdade. Não é verdade porque a escolha de Deus refere-se à salvação. E Deus, em Sua infinita graça e misericórdia, nos ofereceu o livre arbítrio das decisões da nossa vida. Portanto, nós podemos tomar escolhas na nossa vida, a todo momento e a todo instante, nós podemos escolher. Não há nada mais dramático em nossa vida quando nos deparamos com situações que requerem de nós uma decisão. É a clássica cena do filme, onde uma bomba relógio precisa ser desativada e faltam alguns segundos para que ela venha a explodir. E a cena clássica dos dois fios, vermelho ou azul, vermelho ou azul, e o cronômetro corre, faltando alguns segundos, que escolha fazer, qual fio cortar, vermelho ou azul. Há momentos assim em nossa vida, que requerem de nós escolhas. No texto que nós acabamos de ler, o texto de Ruth, há um belo exemplo de escolha. Diz-nos o texto que um homem fora morar numa terra distante, a terra de Moab, ele era um judeu, Elimeleque era o seu nome, e levou para essa terra distante a sua família, a sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos. Diz-nos a história que, depois de certo tempo, Elimeleque vem a falecer. Depois do falecimento de Elimeleque, os seus dois filhos se casam com duas mulheres não judias, mas habitantes daquela terra. Portanto, duas mulheres moabitas. Depois de dez anos, diz-nos o texto, estes dois filhos também morrem. Para Noemi, não havia saída. Vivendo em terra estranha, sem marido e agora sem filhos. Parece uma tragédia a se abater a sobre a vida daquela mulher. E então resolve voltar à sua terra, Judá. Suas duas noras, e agora também viúvas, resolveram se juntar à sogra, Noemi. Esta tenta dissuadi-las da ideia de acompanhá-la e, em parte, consegue fazer isso. Porque uma das noras, de fato, resolve ficar na sua própria terra, a acompanhar a sua sogra, Noemi. Uma delas existe, órfã. Outra, porém, Ruth, faz uma escolha diferente. E diz assim o texto, Porém, Ruth, respondeu a Noemi, Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Essa é outra versão, a nova tradução à linguagem de hoje. Ainda que Deus nos tenha escolhido, Ele nos dá a liberdade das escolhas das nossas ações. E foi isso que aconteceu com Ruth. Fez uso consciente de sua possibilidade. Assim somos nós. Temos a possibilidade de escolher como agir. Você pode escolher entre o amor e o desamor, entre a mágoa e o perdão, conforme mensagens do reverendo Valdinei pregadas neste mês. Você também pode escolher entre o medo e a alegria, conforme o reverendo Marcelo também já pregou neste mês de janeiro. Nós somos livres para tomarmos decisões, as nossas decisões, as nossas escolhas. Há algumas que jamais saberemos de antemão se serão acertadas ou se serão um verdadeiro desastre. Há escolhas assim, que não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos, em algumas escolhas, se elas darão certo ou se serão um verdadeiro desastre na nossa vida. São aquelas escolhas que dependem de inúmeras variáveis. Que dependem de inúmeras circunstâncias e dependem também, inclusive, de inúmeras pessoas. Que dependem de uma série, de um conjunto de coisas para darem certo. E nós não conseguimos dominar estas coisas. Estas coisas fogem ao nosso controle. São assim, de fato, escolhas difíceis. Ainda estamos em ritmo de início de ano. Quais foram as suas escolhas para 2014? O que você escolheu para 2014? É sobre isso que eu gostaria de lhes falar nesta noite. Você está em dúvida se muda de emprego? Esta é uma escolha que depende de circunstâncias, de pessoas. Não depende apenas de você, se dará certo ou não. Você está indeciso ou indecisa quanto ao namoro? Não sabe que curso escolher para prestar o vestibular? De fato, são escolhas difíceis. Para terem sucesso, dependem de pessoas, circunstâncias e fatos cujos controles nós não temos. Há, porém, escolhas que não dependem dos outros. Há escolhas que não ficam aguardando uma circunstância para se realizar. Há escolhas que dependem apenas de nós mesmos e tão somente apenas de nós mesmos. São as escolhas das nossas atitudes. Como serei a partir de agora? É uma escolha que eu posso fazer. Depende apenas e tão somente de mim mesmo. Como serão as suas atitudes a partir de janeiro de 2014, enquanto cristão, enquanto cristã? Você já fez esta escolha? Você pode escolher servir. Esta é uma possibilidade. Você pode escolher servir. A escolha de Ruth, ao acompanhar a sua sogra, Noemi, deixa transparecer uma grande afetividade desta para com aquela. Com certeza, Noemi estava entrando, ou já estava, segundo ela mesma, no período da velhice. E Ruth, ao ver a situação da sogra, não hesitou. Sua intenção era de servi-la, de acompanhá-la pelo resto da vida. Se afeiçoou a sogra. Mas, convenhamos, irmãos e irmãs, Ruth não tinha nenhuma necessidade de agir daquela forma. Ruth não precisava fazer aquilo. Nada mais aprendia a sogra. As duas eram viúvas. No entanto, escolheu, Ruth, meus irmãos e irmãs, escolheu acompanhar Noemi para servi-la. Servir, servir não é das atitudes mais valorizadas hoje em dia. Ao contrário, o estilo de vida mercantil e competitivo em que vivemos, desvaloriza, desqualifica o serviço ao outro, o ser servo. Tudo, absolutamente tudo, todos os conceitos, todas as propagandas, tudo isso grita para que você sinta-se a tal ponto importante que deve ser servido, jamais servir. Isso é visto como sinal de fraqueza. Nada mais distante do Evangelho de Jesus Cristo. Nada mais distante do Evangelho de Jesus Cristo que nos alerta em Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Ao escolher servir, abrimos o nosso coração. Ao escolher servir, tornamos-nos mais parecidos com o nosso Mestre. E assim obedecemos a sua vontade, que é que nós sejamos servos uns dos outros. Ao escolher servir, cumprimos a vontade de Deus. Faça a escolha certa. Escolha servir as pessoas que estão à sua volta, devotando-lhes amor e dedicação. Num mundo tão marcado pela guerra, pelo ódio, pelo desamor, pela inimizade. Escolha servir. Esta é uma escolha da qual você possui o controle. Nós possuímos o controle para essa decisão, para esta escolha. Eu posso, só depende de mim mesmo, escolher servir as pessoas. Isso não depende de mais ninguém, de nenhuma circunstância, de nenhum fato. Apenas da minha vontade. Faça com que 2014 seja um recomeço em sua vida. Seja servo. Seja serva. Você perceberá que é bem mais agradável servir que ser servido. A partir de sua escolha em acompanhar a sogra, nossa personagem principal, Ruth, ainda nos dá uma outra possibilidade. Quando Ruth assim o faz, abre-se possibilidades a nós milênios depois. Você pode escolher ser servo, como Ruth o foi. Você pode escolher também ser fiel. Ruth, ao deixar a sua terra natal, e com certeza deixar também os seus familiares, porque, por certo, para acompanhar a sua sogra, ela que era moabita, deixou a sua terra e, com certeza, todos os seus familiares. Demonstrou fidelidade à sua sogra. Não precisava, como já disse, mas demonstrou profunda fidelidade à sogra. Poderia, com certeza, abandoná-la e deixar que trilhasse o seu caminho de dor e sofrimento. Sem marido, sem filhos, desculpem a expressão. Ruth poderia muito bem dizer e pensar que se dane, que se dane Noemi. Mas não foi isso que Ruth fez. Diante da possibilidade de deixar a sogra, escolheu o contrário. Escolheu devotar-lhe fidelidade. Onde quer que morreres, morrerei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. A fidelidade é uma escolha da qual a única dependência é a nossa atitude e o nosso querer. A infidelidade não é uma imposição da qual não podemos fugir. A fidelidade depende apenas de nós mesmos. Novamente, queridos irmãos e irmãs, os conceitos alardeados por todos os cantos em nossa cultura é os que todos devem ser infiéis. Infiéis aos amigos, infiéis ao trabalho, infiéis aos seus cônjuges, infiéis aos pais, infiéis aos irmãos, infiéis a Deus e, por fim, infiéis a si mesmos. Sim, você pode escolher ser fiel. Basta querer. Basta querer. Basta colocar no seu coração. Você não precisa depender de circunstâncias ou pessoas para ser fiel. Basta querer. Basta escolher. Você quer demonstrar amor ao seu cônjuge? Vejo maridos tentando demonstrar amor à esposa, dando-lhes joias caríssimas, vestidos, carros. A fidelidade é a maior prova de amor. Nunca se esqueça. A fidelidade é a maior prova de amor. Você quer que as pessoas te respeitem? Seja fiel a elas. Sim, nós podemos ser fiéis a pessoas também. A amizade é um dos relacionamentos humanos mais suscetíveis à infidelidade. Não é incomum, não é raro. Amigos que, após algum tempo, se tornam inimigos mortais. Os jornais estão cheios de manchetes desta natureza. Você quer demonstrar amizade a alguém? Seja-lhe fiel. Neste leque de fidelidade, você também pode ser fiel a Deus. Você pode ser fiel ao seu cônjuge, você pode ser fiel a amigos, você pode também ser fiel a Deus. Não há uma pena sobre você dizendo que não há como viver fielmente a Deus. Basta que você coloque em seu coração esse desejo. Eu quero ser fiel a Deus. Eu escolho ser fiel a Deus. Noemi, ao devotar fidelidade à sua sogra, demonstrou o desejo de também ser fiel a Deus. Aonde quer que fores, disse Ruth, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Diante deste tema, não há também como não lembrarmos-nos das palavras de Jesus Cristo em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer demonstrar fé em Deus? Seja fiel a Ele. Quando somos fiéis, ficamos em paz. Quando somos fiéis, cumprimos a vontade de Deus. quando somos fiéis, quando somos fiéis, agradamos a Deus. Estas são escolhas possíveis a mim e a você. Estas foram as escolhas de Ruth. Estas podem também ser as nossas escolhas. Pode ser a sua escolha e a minha escolha. Ruth escolheu servir e ser fiel a Noemi. Estas ainda são escolhas atuais e pertinentes a todos nós. lembre-se, servir ao próximo em amor e ser fiel a todos. São escolhas totalmente possíveis e esperadas, aguardadas, de todo cristão, de toda cristã. Estas são apenas duas escolhas que você pode optar neste início de ano. São apenas duas opções. Há ainda uma série de outras atitudes condizentes com o Evangelho de Jesus Cristo e que podem te fazer melhor. E resumindo as mensagens, deste mês de janeiro e concluindo esta meditação, você pode escolher amar as pessoas. Você pode escolher perdoar as pessoas. Você pode escolher a alegria da vida com Deus. Você pode escolher se importar com as pessoas. Você pode escolher ser paciente com aqueles com quem você convive. você pode escolher sempre ajudar as pessoas. Você pode escolher alegrar as pessoas à sua volta. Você pode escolher fazer felizes as pessoas com quem você tem contato. Estas são outras possíveis escolhas a cada um de nós. Estas são escolhas que você pode decidir agora. não dependem de mais ninguém. Não dependem de circunstâncias outras. Nem de fatos dos quais você não tem controle. Isso só depende de você. Só depende de nós. Estas são escolhas que você pode decidir agora. Faça isso. faça isso como diria Salomão Schwarzman e seja feliz. Que Deus assim pois nos abençoe e permita que façamos boas escolhas aquelas que estão no coração dele. A ele pois toda glória. Amém. 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 Amém.